Isto da casa é seu rei de janeiro Vem sereniza como sobe a lua Sube sua como esprende o céu Vem ver seus raios, mas de todos ledos Sobre os rocheiros como um branco véu Vem sereniza como chora a ponte Se a tua pronte retratar só quer Vem ver o rio como triste correm ao longe morte Buscando ver Vem ver a praia Como um roteiro de areia que desmanzeia Vem nos passos seus Vem ser a vaga que a chora me vira Ante a safira que embeleza o céu No vento frio vem ouvir o acorde Vem ver a noite Vem ver a noite Vem a praia orar O vento frio vem ouvir o acorde Vem ver a noite Vem a praia orar Vem sereniza como surte a lua Vem nuvem lua Vem nuvem lua com que esprende o céu Vem sereniza como surte a lua Vem nuvem lua com que esprende o céu Vem ver seus raios, mas de todos ledos Sobrando os rosteiros como um branco verão Está ouvindo, minha filha? Eu fico muito satisfeito Estando na areia, eu vou ser perto de mim. Está ouvindo?